Boa tarde amigos do Viver Bom Retiro Nós estamos aqui na Rocuiabá onde o Samai está realizando Trabalhou esse final de semana, esse sábado aí Para resolver aquela situação que nós mostramos ontem O trabalho aqui está bem complexo Inclusive com o estreitamento ali do ribeirão A gente vai checar aí durante a semana se esse barro vai ficar ali Se eles vão retirar, o que vai ser feito Para conhecer melhor esse projeto Muita pedra ainda para ser colocada Como vocês estão vendo aqui O acesso aqui antes da fisioterapia para a rua está complicado Está bem delicado Então a gente pede um pouco de paciência para os moradores da Cuiabá e da Francisco Kinochner E quem é usuário aqui da clínica de imagem e da fisioterapia O seu Valdir aí que é da rua também pode estar contribuindo Para descobrir exatamente que projeto vai ser esse E nos preocupa aqui esse estreitamento do canal do ribeirão Vamos dar uma checada essa semana Para ver se vai haver essa limpeza e a volta do leito normal A gente não imaginava que fosse uma obra tão complexa Importante a contenção da margem aqui Porque não é a primeira vez que isso cai Vocês podem observar que tem já gabiões em vários pontos da rua Mas de qualquer forma isso também serve de alerta Porque essa área aqui é toda uma área complexa Complexa em relação à questão da geologia Só lembrando que aqui na Francisco Kinochner em 2008 Três casas estão subterradas logo ali na subida É a casa onde morava a Cláudia Por pouco nós não perdemos famílias É isso, resumo de sábado, são quase 5 da tarde As máquinas pararam de trabalhar agora E estou atualizando para vocês Um abraço